A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que é para aqui Vamos ver É que há umas conversas boas Acho que aquela merda é manutenção contínua Coisa, é o que? A CIDADE NO BRASIL Aquela coisa, é o Que, o Que que está aí? ان tá lá Tchau, tchau, tchau Como é que diz o outro? Vou me foder! Vou me foder! Vou me foder! Vou me foder! Tudo a levantar os copos! Oh, bingos, levanta o copo! Não! Bingos, pá, então! Carga o telemão! Então! Há os carlinhos! Que são um gajo muito aporreiros! Viva dar ao pedal! Vou pagar o reforço! Ficou! 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 A CIDADE NO BRASIL